A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A safra sendo boa, a gente tem um bom movimento aqui, vai em torno de 7, 8 meses. Os caminhões com soja que vêm do Oeste Baiano param aqui, para esperar a autorização de descarga no terminal portuário Cotejipe, na Bahia de Heratú, já na região metropolitana. O fluxo chega a 400 caminhões por dia. Quando a safra está boa, quantas vezes você vem aqui? É em torno de 8, 9 viagens por mês. Você vem de onde? Luiz Eduardo. Quanto tempo batendo esse volante aí? Em torno de 24 horas. O comércio é forte por aqui. O setor de serviços, que responde por dois terços da economia na média do Estado, chega a 74% na região de Ferit Santana. Consumidores de pelo menos 80 municípios vizinhos fazem suas compras na cidade, que também é sede de grandes empresas como esta atacadista de alimentos, com mais de 500 empregados. O dono nos conta como surgiu tudo isso aqui, há 35 anos. A gente começou aqui, abrimos uma venda a balcão, na época que era só venda a balcão. Depois vimos a oportunidade de colocar a venda externa, botamos o vendedor para rodar a Bahia toda. E hoje nós fazemos entregas aí, semanalmente, em todo o Estado da Bahia. Esta fábrica de pneus chegou aqui há 33 anos. É uma das três existentes no país e é a maior exportadora de Ferit Santana. Representa 80% das exportações do município. A localização contribui, porque nós estamos próximo de Salvador, onde temos um porto onde pode ser exportado, e outras empresas na região que recebem os nossos produtos. Esta outra fábrica de borracha tem sua matriz no Rio Grande do Sul e possui três unidades em todo o Brasil. Esta aqui é a maior. Ela funciona 24 horas e mais de mil funcionários cuidam da produção. Quando eu cheguei, eu tinha 18 anos, eu era um menino, eu era terceirizado. Aqui mesmo não tinha nada nessa área. Hoje eu trabalho aqui, tem muitos robôs, prensas, muitas máquinas. Esta unidade de Ferit Santana foi implantada aqui no Centro Industrial do Subaé há 11 anos. E ao longo desse tempo se consolidou numa das maiores do Brasil no segmento de borracha. E não é pra menos. Afinal, são quase 5 mil toneladas de borracha por mês. É uma fábrica que iniciou sua operação em 2008, uma das mais modernas do Brasil na produção de compostos de borracha. São três fábricas do grupo, né? Três fábricas. Duas fábricas no Rio Grande do Sul e essa fábrica inteira de Santana. Qual é a classificação pra essa aqui? Essa é classe AAA. É a menina dos olhos da companhia. Quando a fábrica de pneus chegou à cidade, a economia da região era a oitava da Bahia. Hoje é o segundo maior PIB do estado, atrás apenas da região metropolitana. Feira de Santana está geograficamente muito bem posicionada. Aqui nós temos o maior entroncamento rodoviário do norte e do nordeste. Tem muitas escolas técnicas, muitas faculdades, que facilita a obtenção de mão de obra qualificada para a operação da fábrica. Feira é assim. Por aqui, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. É, não à toa é uma princesa, a princesa do sertão. Olha, todas as reportagens do Projeto Avança estão disponíveis na nossa página na internet. Entra lá e confere. Ah, tem também um quiz para você testar os seus conhecimentos sobre a economia do nosso estado, g1.com.br barra Bahia. Ah, tem também um quiz para você testar os seus conhecimentos.